Jogando Vigor Eu estou jogando esse game que chegou recentemente ao PS4 Como vocês sabem Deixa eu dar uma olhada Aqui, o detector de sinais Foi daqui que me marcaram Então provavelmente tem alguém lá Eu vou aqui para a casa barrada Vamos que vamos Estou dando uma luteada aqui Opa, olha aí os pipocos Estou dando uma luteada aqui Porque eu preciso dar uma upada no meu abrigo Então realmente eu estou jogando mais safe Não estou procurando muito combate não Porque realmente eu preciso upar Eu preciso de itens para poder upar o meu abrigo Ok Vamos lá Então pessoal, meu lance no vigor aqui Como eu já falei também A minha intenção é trazer alguns vídeos de dicas Tutoriais e tudo mais Opa Olha aí Nossa Pessoal, está na guerra ali Está se movimentando Os inimigos se movimentando Beleza Então A intenção é realmente trazer vários vídeos aqui Com dicas, tutoriais Várias coisas do tipo Eita Trazer vídeos de opinião também E entre um vídeo e outro Eu vou trazendo também As minhas próprias gameplays Para que vocês possam Ir acompanhando comigo A minha evolução dentro do vigor O vigor é um tipo de jogo Que normalmente eu não jogo Normalmente eu jogo Jogo single player Esse jogo aqui é um jogo Multiplayer Full pvp Mas que é bem tático Tem muito stealth também Então é uma pegada diferente E logicamente Tem uma curva de aprendizado Gigantesca aqui E vocês vão Acompanhar tudo isso Nessa série aqui Beleza Ficar esperto aqui Porque com certeza Deve ter alguém Vamos aqui na cautela Beleza Opa Tá limpo hein Ficar esperto aqui Porque pode ter logicamente Alguém marcando a posição Aqui né Acontece muito Olha aí Alguém passou Já abriu o cofre E vazou né Beleza Vou dar uma luteada Aqui É isso Vamos lá Felizmente eu não encontrei nada Na casa barrada O que a gente tem por aqui Não tem muitas opções Tem ali o container Mas Aquele container Com certeza já foi saqueado O cofre também Muito provavelmente A verdade é que eu dei respawn Aqui numa área Muito ruim Mas Bora ver o que a gente consegue Por aqui Eu não tenho muita opção Eu vou ter que ir atrás do drop De qualquer forma Senão eu vou ter que sair daqui De mãos abanando E essa não é a intenção Deixa eu dar uma olhada Aqui Estava Ah rapaz Eu vim pra cá Eu tava procurando Uma antena aqui Mas Isso aqui Não tem antena nenhuma Eu só marquei E vim pra cá Era só um ponto de interesse E eu achando que tinha Alguma antena aqui Nossa É isso que dá Jogar conversando Dá nisso né A gente acaba Perdendo aí O foco Se distraindo Beleza então Eu tô já na área Do drop Então Acho melhor Eu dar uma guardada Aqui Vamos fazer o rec Da área Fica esperto No ambiente Aqui Porque com certeza Outros players Vão vir pra cá Pra poder tentar Pegar esse drop Olha aí Beleza Vamos aguardar Vamos aguardar Torcer Pra pelo menos O drop Cair aqui Próximo a mim Não tem que me Deslocar muito Senão vai ser Mais complexo ainda Olha só Sorte hein Eu acho que vai cair Aqui Logo aqui na frente Já imaginou Aconteceu isso Esses dias Caiu Praticamente caiu Em cima de mim O negócio Se cair aqui Ah não Vai cair Vai cair um pouco Lá na frente Vai dificultar Um pouco o processo Mas vamos que vamos Vamos lá Vamos lá É o poder do Do stealth Mano Vamos lá Lagueiro Beleza Tá aqui Acho que tá aqui Cadê Ah não Tá lá na frente É tá lá na frente Olha lá Mas daqui Eu não vou conseguir Marcar direito É Eu tenho que ir pra lá O ideal é ficar sempre Um pouco mais próximo Né Claro Só que aí também O perigo É bem maior Certeza que deve ter Alguém marcando E sempre tem A coisa que eu posso Fazer aqui É Torcer Porque se vier alguém Por trás Eu tô totalmente Exposto aqui Mas se vier pela frente Tenho vantagem Tática total Então Tem que ter um pouco De sorte também Não tem pra onde correr Beleza O drop tá logo ali Na frente É É isso mesmo Marcar logo A saída aqui E é isso Vamos lá pegar Esse negócio Aparentemente A gente tá limpo Pelo menos Ninguém se movimentou Né Então Vamos lá Ou tem alguém aqui Nossa Cara Eu sabia Quando eu digo Certeza Drop sempre tem Alguém aguardando Nossa Nossa Ah não Sai Eu mesmo coloquei Essa armadilha Acabei esquecendo Beleza Eu não tenho certeza Mas eu acho que ninguém foi no cofre Poderia até ir lá Mas Cheio de radiação no mapa E não dá mais Melhor eu ir pro ponto de extração Que aí já garanto Que eu peguei Beleza Ficar esperto aqui na saída também Não é aqui Beleza Vamos que vamos De olho aqui Porque sempre tem negro que gosta de ficar por aqui Esperando alguém passar pra poder Matar, beleza Então é isso pessoal, espero que tenham gostado Deixa aí o like, se inscreve, ativa o sininho E vamos que vamos na nossa série Falou Tchau 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 Tchau